Valorização da produção e do consumo de alimentos naturais e orgânicos. Precisamos mudar nossos hábitos alimentares para a escolha de alimentos saudáveis. Sensibilizar agricultores para práticas de cultivo com adubo orgânicos e incendicidas naturais. E dizer não para o plantio e o consumo de transgêneros. Com a participação da aluna Thaísa Tomás, aqui do Rio de Janeiro, que fez a leitura do oitavo item da Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil, começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Na edição de hoje, nossos convidados vão falar sobre a riqueza de espécies vivas existentes no planeta e sobre as ações necessárias para a sobrevivência dessas espécies. Para falar sobre esses assuntos, convidamos a gestora da Comunidade Virtual de Aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil, Tereza Mello, o professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade de São Paulo, Marcos Sorrentino, e a diretora técnica da empresa Menos Lixo em São Paulo, Patrícia Blau. No projeto de educação ambiental de uma escola em Porto Alegre, reaproveitamento e reciclagem são palavras-chave. E o lema vale para óleo de cozinha, papel e sucatas. Veja na reportagem. Cortar o papel, furar e colocar alças são algumas etapas da confecção de pequenos blocos na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Gilberto Jorge. O objetivo é o reaproveitamento, né? Então, assim, a gente separa, fizemos uma separação desses papéis, alguns a gente não vai poder utilizar, então a gente coloca no lixo e falamos já com os funcionários para eles botarem no lixo seco, no dia da coleta seletiva. Outros papéis a gente vai aproveitar para reciclar, ou seja, a gente vai formar novo papel. E aqueles papéis que ainda podem ser reaproveitados, então a gente está fazendo os bloquinhos para reaproveitamento do papel. O trabalho de reaproveitamento foi acompanhado com interesse pelos alunos. Essa folha foi utilizada só de um lado, o outro lado ainda está em branco, então a gente pode reaproveitar essa folha. E nós aqui do grupo, da Educação Ambiental, estamos reaproveitando essa folha, esse espaço em branco para fazer os bloquinhos. Além da atividade de reaproveitamento de papel, o grupo também discutiu sobre a importância da reciclagem do óleo de cozinha. É importante também que a gente não colocar o óleo de cozinha usado no ralo da teia, porque ele vai para o Boaíba e vai dificultar o tratamento dela, da água. E também peço para vocês não colocarem o óleo de cozinha na terra, porque ele vai para os lençóis subterrâneos e vai contaminar mais a nossa água. O tema da Educação Ambiental, ele perpassa por todos os projetos. Na hora do planejamento, ele é um dos eixos que é observado em todos os nossos projetos. Então, desde o plantio de canteiros na horta, turmas fazendo receitas de xarope, de pomadas, ervas medicinais. Enfim, cada projeto vai dizendo como é possível fazer a entrada deste tema. Nas aulas de Educação Física, o trabalho começou em sala, com objetos de sucata sendo transformados em brinquedos. O objetivo principal é fazer a parceria com as professoras de primeiro ciclo, que estão trabalhando esse ano com o projeto Brinquedo, e Brincar, e Coisas de Criança. Então, dentro do projeto de sala de aula, surgiram várias questões, e uma delas era se pode fazer brinquedo com sucata, com o que é lixo, com o que a gente não usa mais. Então, nas aulas de Educação Física, eu procurei aliar, trazer alguns materiais, como garrafas, as caixinhas de leite, de suco, latas, e então fazer alguns brinquedos que já são antigos para nós. O mais importante, assim, é estar junto com as crianças, né? Junto com eles, vendo essa transformação, o que é que dá para fazer. E isso é que é o mais legal da atividade. Fazer dados, fazer muitas coisas. Jornal, em meia calça a gente fez bolinha, depois a gente brincou, brincamos de boliche. E, ao final, foi só levar os brinquedos para a quadra e se divertir. O nosso projeto político-pedagógico tem uma grande questão, um grande eixo, que é trabalhar a questão da autonomia e da autoria também para os alunos, não só para os adultos, mas para os nossos alunos. Então, a questão ambiental, enquanto um tema pedagógico, vem dando aporte para isso, para que a gente possa desenvolver o protagonismo juvenil, fazendo com que esses jovens, através da questão do meio ambiente, possam se tornar responsáveis pelo local onde eles vivem e contribuir para ações para toda a sua comunidade. Começando do Salto para o Futuro, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui no nosso estúdio. Tereza, nós vimos ali na reportagem o pessoal da Escola Gilberto Jorge cuidando um pouquinho mais de Porto Alegre. A menina até disse que não pode jogar óleo de cozinha na pia, porque ele vai para o Guaíba, o rio lá que corta a cidade. E você é da Comunidade Virtual de Aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil. O que é essa comunidade, Tereza? Bem, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Acho que é bom a gente falar sobre o que é uma comunidade virtual de aprendizagem antes, né? Porque uma comunidade virtual é um grupo de pessoas que se reúnem com os mesmos interesses, em torno de um mesmo tema, mas usando a internet. Essa é uma comunidade virtual, que pode ser de relacionamentos, etc. Quando ela é de aprendizagem, é que existe uma intenção educativa, né? Portanto, a Comunidade Virtual de Aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil é mais uma instância de reflexão, de debate, de resoluções da própria Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Agora, na terceira versão da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, existe este outro espaço para a conversa, a prosa e a troca entre a meninada toda que vai participar da conferência. É um espaço, então, que está destinado aos alunos, às crianças e aos jovens que vão participar da conferência. Que vão participar da conferência, para que eles possam ir lá, mostrar o que estão fazendo, né? E ver o que os outros estão fazendo para cuidar do Brasil, que é o lema da Conferência Infanto-Juvenil. Certo. Patrícia, a gente também viu na atividade, inclusive com a participação da professora de Educação Física, os meninos e meninas ali aproveitando materiais, reaproveitando materiais. Sucata, né? Como o Sérgio disse na reportagem. Cuidar do lixo também tem a ver com biodiversidade, Patrícia? Não, com certeza. Eu acho que muitos de nós já ouvimos falar, assim, do impacto do lixo no ambiente. Se discute muito, ah, se a gente joga plástico equivocadamente, né? De forma inadequada, isso vai parar na barriga de tataruga, que confunde com, né? Com águas vivas. A gente imagina jogando lixo no rio, né? Matando peixe e tal. E quem nunca ouviu falar que o plástico lá no meio ambiente dura 100 anos até tudo isso desintegrar? É, séculos, mais ainda. Então, eu acho que tem tudo a ver a questão do impacto da destinação do nosso lixo sobre fauna, flora, diversidade. Mas se a gente mais e mais também pensar na origem do lixo, a gente vai ver que ele tem tudo a ver com preservação de ecossistemas, de espécies. Então, no caso da escola que abordou o papel, né? É muito interessante reaproveitar e depois reciclar, mas a gente tem que fundamentalmente parar para pensar de onde vem esse papel, né? Quer dizer, evitá-lo na produção dele como lixo, mas pensar assim, bom, de onde vem esse eucalipto? Como é que é o plantio desse eucalipto? É reflorestamento de verdade, não é? Qual que é o consumo de papel hoje que leva, de repente, ao plantio de eucalipto invadir o cerrado, com todas as suas espécies super preciosas? A gente planta eucalipto no Pará, né? Então, se a gente mais e mais na escola trabalhar de onde vem tudo que a gente usa, que acaba virando lixo, a gente vai fazer mais ainda essas associações, né? A moça, a Luna, comentou, precisamos mudar nossas árvores alimentares, certamente. Precisamos, fundamentalmente no Brasil, mudar esse padrão de desperdício de alimento, né? Porque esse alimento desperdiçado custou muito para a agricultura e estamos lá, né, desmatando áreas, degradando áreas para transformá-las em lavoura, em pastagem, né? Então, incluir a discussão do lixo desde a sua origem, né? Fazendo essas conexões com o ambiente preservado, biodiversidade. E, Paulo, a gente hoje também vai falar da questão da biodiversidade, como a Patrícia já começou a falar ali, é que por muito tempo no Brasil a gente falava de biodiversidade pelo viés da ameaça da extinção. Campanhas alertando sobre a extinção de espécies como o glico-leão-dourado, da arara-azul e algumas outras tantas. Como é que está esse panorama brasileiro da biodiversidade? Essas espécies que você tem, por exemplo, ainda estão sofrendo ameaça de extinção? Grande parte delas continuam a sofrer ameaça de extinção. Outras novas começam a ser extintas, entram para a lista de animais, de espécies vegetais em extinção. Mas o principal problema é que, se nós não enfrentarmos a questão do diálogo com a diversidade, a questão da compreensão sobre a importância do outro, e estivermos sempre centrados apenas em nós próprios, apenas na compreensão homogênea e homogeneizadora do mundo e da vida, essas espécies cada vez mais estarão em extinção. Então, a discussão sobre a não extinção de espécies animais, de espécies vegetais, ela é muito oportuna porque ela nos obriga a pensar, a conversar, a discutir sobre como é importante para a vida de cada um de nós trabalhar com a diversidade, a diversidade de cultura, de saberes, de sabores. Os nossos sabores são homogenizados pelo açúcar e pelo sal. Nós deixamos de compreender o sabor e sentir, o sabor de cada fruta, o sabor num suco, o sabor de um chá, porque colocamos um monte de açúcar, um monte de sal na comida. Então, a discussão sobre a diversidade de espécies animais passa pela discussão, pelo debate, sobre a importância da diversidade no dia a dia. Quando a gente viaja de um país para o outro, a gente encontra hoje seres humanos exatamente iguais. A diversidade de indumentária, a diversidade de culinária local, vai sendo toda homogenizada. Hoje, a ditadura da carne, do consumo da carne, vai se espalhando por todo o planeta. A China e a Índia, que eram países que quase não consumiam carne, consomem cada vez mais. É sinônimo de melhoria de qualidade de vida comer carne. E a gente não para para questionar aqui. Cada quilo a mais de carne consumido pelos humanos significa um pedacinho a menos da floresta amazônica, um pedacinho a menos do cerrado, porque vai se colocando pasto para alimentar os carnívoros do planeta. Muita coisa, né? Tereza, com relação à diversidade também, felizmente, nós estamos num país, o Brasil, que é multicultural. E ao longo dessa semana, um dos convidados chamou a atenção para as relações diferenciadas que os diversos povos que constituem o nosso país estabelecem, estabelecer ao longo do tempo com a natureza, com o meio ambiente. Ele citou o caso dos indígenas que não se veem como habitantes do planeta, e sim como partes desse todo. Eu queria que você falasse como é que a escola pode se valer, pode trabalhar essa questão, essa diversidade, para poder atuar aí na perspectiva da educação ambiental. Tem a ver com o que o Marcos falou agora, de perceber o outro, perceber a cultura do outro, e entender a cultura indígena, que já é um nome engraçado, esse negócio de índio, porque nós não estamos na Índia como achavam que a gente estava. Mas entendê-los não é uma coisa simples. E o trabalho com isso não pode ser superficial. Não pode ser aquele olhar o outro, mas olhar o outro como alguém extravagante, alguém assim, diferente de mim, mas que eu olho assim, com espanto demais. A relação do índio com a natureza é porque ele mora lá. Quando ele mora lá, a relação é num espaço natural que ainda não foi modificado pelo homem. Essa ideia de que o meio ambiente é só esse tipo de espaço, há muito tempo a gente sabe que não existe mais. Que o meio ambiente pode não ser natural, ele pode estar extremamente modificado pela ação humana, mas ele continua sendo o meu meio ambiente. sem dúvida, conhecer como os índios tratam o seu espaço pode nos dar indicações de como deveríamos tratar o nosso. Patrícia, antes da gente começar o programa, a gente já conversava bastante sobre a questão do lixo e você trouxe um dado alarmante, que a média de produção de lixo por cada um de nós, habitantes do país, está em torno de um quilo de lixo por dia. Eu até perguntei para a Patrícia um quilo por ano e ela riu, assim, não, é um quilo por dia, variando aí de acordo com a região do país. E aí, Patrícia, a gente sabe que esse lixo, ele ainda não é um lixo tratado. Tem uma pesquisa do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, feita em parceria com o Ibope, foi divulgada em junho, e constatou que 67% dos brasileiros entrevistados não separam lixo reciclável e somente 5% encaminhariam o lixo orgânico para a transformação em adubo. Por que é tão difícil estabelecer essa cultura do reaproveitamento e da reciclagem de lixo? Bom, eu sou educadora e eu acho relativamente fácil. Dá um trabalhinho, mas a gente tem que acreditar no potencial humano para a mudança. Eu acho que muitas coisas nos levam a achar que lixo é um problema, mas ainda nem tanto. Então, quando a gente, ainda mais estando no Brasil, as pessoas falam, pô, mas tem espaço sobrando no Brasil para ter mais aterros e lixões. Então, uma coisa que a gente tem que construir é esse nosso hino, gigante pela própria natureza. Porque hoje, mesmo locais que têm coleta regular, não são todos no Brasil, e aterros sanitários, que são exceções, mesmo assim, varrer o lixo para baixo do tapete é basicamente um aterro, é isso. Varrer o lixo para baixo do tapete. Então, a gente tem que mais e mais fazer as pessoas sentirem isso, esses limites físicos, geográficos, porque elas imaginam hoje. Imaginam não, você pergunta para alguém na rua, senhor, para onde vai ser o lixo? A pessoa fala, uai, eu jogo fora. Você fala, mas onde é o fora? Ah, agora você me pegou. O fora pode ser muito bem do lado da casa do outro. É longe de mim, pertinho de você. Então, a gente tem que tornar essa discussão mais concreta, mostrar para as pessoas, olha para onde vai, olha o que de fato acontece. Temos que também desmistificar essa ideia do degradável, porque está sendo mais e mais popularizado esse tempo de decomposição dos resíduos, e as pessoas falam, ah, então tudo bem jogar comida no lixo porque vira adubo. Casca de banana, tudo bem, seis meses. Então, a gente não está entendendo que aterro ou lixão são áreas tão estranhas que às vezes nem há decomposição direito. Então, há pesquisas que eu sempre comento no meu trabalho educativo, assim, se encontra às vezes pãozinho em aterro com 30 anos de idade, hambúrguer, salsicha, porque um aterro ou lixão, às vezes não é uma condição adequada para a decomposição. Estou dando exemplos de mitos, muitas coisas também que a gente usa, como papel, como foi abordado na escola. As pessoas acham que tudo bem gastar papel porque é um recurso renovável. A gente não pensa no impacto da produção disso em termos de consumo de água, de solo. A gente planta hoje um pé de eucalipto, leva sete anos para estar no ponto de corte. Quando se corta, isso rende apenas 50 quilos de papel. Então, a gente não entende o que vem antes e o que vem depois. E, por exemplo, mudar, separar resíduos. Na verdade, operacionalmente é muito fácil. Tem gente que faz o pé nas costas, separa, tem várias subcategorias. Mas tem que ter uma motivação aí por trás. E acho que uma das dificuldades nossas também é que as pessoas sentem, elas não se sentem agentes de transformação. Elas falam, ah, o que adianta separar se o meu vizinho não faz? Acho que é um desafio para nós educadores resgatarmos esse poder pessoal. Recursos naturais são elementos da natureza usados pelas sociedades humanas. Aqueles valor para o desenvolvimento da civilização, a sobrevivência e o conforto das pessoas. Podem ser renováveis como a água, a energia do sol e do vento, a flora e a fauna que não estão em extinção. Ou não renováveis, como o petróleo e os minérios. Sozinho na mata ele vive. Sozinho na mata ele ama. Da mata ele come. Da mata ele vive. Sozinho na mata. Da mata ele morre, é mato, é mata, ele vive. Em Porto Alegre, a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida da Escola Municipal Anísio Teixeira faz uso da linguagem teatral para apresentar temas ambientais a alunos, professores, funcionários e toda a comunidade. Através da primeira conferência do Meio Ambiente em 2003, ficou deliberado pelos próprios jovens que cada escola deveria ter uma comissão de qualidade de vida e meio ambiente. A ideia central da apresentação de fantoches foi divulgar as ações da Convida, a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola Municipal de Ensino Fundamental professor Anísio Teixeira. A gente ia organizar várias atividades, só que a gente percebeu que com as crianças não adiantava fazer palestras, que tinha que ser alguma coisa mais lúdica até porque dava uma conotação de brincadeira e aí as crianças gostavam de participar. Outra apresentação feita pelos integrantes da Convida desta escola trabalhou o tema Segurança Alimentar. Soleta! Acorde, sapeca! Tenho folhas verdes usadas e saladas e sopas bem quentinhas e percação comigo, meu! Doenças, no dia do dia do dia do dia do dia do dia do dia não querem nem saber de mim. Esse tema da Segurança Alimentar recebeu uma ênfase maior a partir da segunda conferência. A gente tem algumas questões importantes aqui na escola. Primeiro que a gente tem uma dificuldade em relação a salgadinhas e bolachas recheadas porque existe até um mercado próximo onde é comercializado esse material e na escola a gente tem uma dificuldade em relação ao lixo. Muita produção de lixo em função da alimentação que eles consomem. Então a gente tinha que criar hábitos alimentares saudáveis. Se uma pessoa come pancaria só come besteira ela vai e pode ser obesa ou desnutrida. É bom suco, salada verde. A terceira encenação dos integrantes da Convida apresentou a dengue e o mosquito do transmissor da doença. O Aedes transmite a doença mas existe um jeito de se prevenir dela. Vamos eliminar os locais de reprodução dos mosquitos. Não deixando a água parada, não deixar lixo nas ruas. Não deixar vasinho de planta com água. Não deixar caixa d'água aberta. A prevenção e os cuidados com a alimentação são alguns dos assuntos envolvidos do projeto de educação ambiental da escola. A educação ambiental é um processo de inclusão muito grande e trabalha diretamente com a questão da violência com valores principalmente valores de amizade solidariedade o cuidado e a educação ambiental não é só a questão a horta separada o verde é a gente com a gente mesmo. Na medida que tu entende que cada um tem o seu papel fundamental na preservação desse ambiente onde vive eu posso estar fazendo pouco mas fazendo a minha parte isso vai contribuir para que todos possam viver melhor. Estamos neste processo entre acertos e erros vamos consumindo uma consciência ambiental em nossa comunidade escolar. Bom, nós recebemos aqui Marcos um e-mail da Tânia Colodete e 30 cursistas formando-os do curso normal. Um abraço a todos eles são do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira Polo de Tecnologia Educacional e tem uma notícia boa a Tânia e os cursistas dizem que receberam hoje o livro a publicação Mudanças Ambientais Globais Pensar Mais Agir na Escola e na Comunidade a gente espera que eles aproveitem bastante a publicação viu Tânia? Agora ela pergunta se é viável se é interessante integrar a proposta do livro a prática pedagógica da escola envolvendo aí todos que estão relacionados a comunidade escolar diretores orientadores coordenadores professores alunos funcionários e família dos alunos e comunidade em torno da escola a proposta das convidas vai exatamente por aí como a gente viu na reportagem né Marcos? Exatamente Tânia e companheiras e companheiros das escolas a questão da Conferência Nacional do Meio Ambiente esse material que está sendo recebido é uma forma de estimular as pessoas a entrarem em um movimento de cuidados com o Brasil é um momento de envolvimento mas esse envolvimento ele não pode se limitar a conferência as atividades da conferência então a criação da convida dentro da escola trazer a questão ambiental para o projeto político-pedagógico da escola trazer a questão ambiental para o dia a dia da sala de aula significa promover processos participativos na escola a questão ambiental o cuidar do planeta as mudanças ambientais globais ela só tem uma forma de ser enfrentada não é com apenas medidas técnicas tecnológicas a forma de ser enfrentada é nós aprendermos ou reaprendermos a dialogar a nos encontrarmos e estabelecermos novos pactos novas formas de enfrentarmos os problemas que são novos também a questão ambiental a questão ecológica ela não era conhecida há 200 anos atrás ou por outras formas de organização dos humanos ainda hoje ela é um problema típico da nossa forma de civilização do nosso modo de produção do nosso modo de consumo para ser enfrentada ela precisa de novos pactos entre os humanos e esses novos pactos exigem que a gente reaprenda o diálogo e esse diálogo ele pode ser feito no projeto político pedagógico ele pode ser feito no gremio da escola mas há uma proposta feita pelo MEC que é essa proposta das convidas das comissões de meio ambiente e qualidade de vida dentro da escola que deve se estraiar para comunidades de aprendizagem sobre meio ambiente e qualidade de vida fora da escola cada estudante cada professor cada pessoa da comunidade escolar pode contribuir para criar na comunidade como um todo novas convidas novos círculos de aprendizagem participativa círculos de cultura que o Paulo Freire falava pessoas que aprendem participando que se reúnem e falam quais são os problemas socioambientais é o desemprego é a questão do ônibus é a água poluída são inúmeros problemas socioambientais que tem na nossa comunidade e nós não podemos ficar com a boca escancarada cheia de dente esperando as soluções chegarem nós podemos nos organizar debater os problemas e apresentar soluções soluções que são individuais soluções que são do grupo e soluções que são de políticas públicas soluções que tem que ser apresentada cobrada dos governantes das empresas das organizações sociais que tem na nossa comunidade eu queria sim, a vontade eu os dois eu queria pegar a carona aqui para dizer que a escola deve ser não só pode ser um centro de produção de conhecimento nesse sentido a construção da questão ambiental que se dá ao longo do tempo na história da humanidade e se dá ao longo do tempo na nossa história pessoal de vida porque a gente vai construindo essa questão dentro de nós a partir das informações que recebemos inclusive da escola né mas passando pela mídia e pelas outras instâncias da sociedade a escola pode produzir conhecimento sobre o que acontece naquele local porque só quem mora ali sabe o que acontece ali quem está longe não sabe portanto ir beber na fonte daquelas pessoas que moram há mais tempo no local né na própria tradição oral que às vezes desvenda algumas coisas para a gente buscar o que tem de registro de imagem daquele local no antes no agora pensando em biodiversidade que bicho que tinha aqui que meu avô me conta agora não tem mais porque não tem e construir essa esse conhecimento a respeito do seu local o que você está dizendo a escola pode virar e acho que seria interessantíssimo um núcleo de pesquisa dentro daquela comunidade daquela realidade como é que é ela tem essa função né de fazer a pesquisa sistematizar essa pesquisa e tornar pública essa pesquisa para a sua própria comunidade ou para o mundo e hoje com a internet né hoje com a internet é para o mundo né você também queria comentar eu queria sempre perguntar para novamente abordar a questão do lixo mas é assim da importância a gente incorporar essa discussão de produção consumo lixo nos mínimos detalhes das atividades então por exemplo vai-se fazer um teatrinho como a escola fez né aproveitar essa oportunidade para se discutir como é que nós vamos fazer o cenário de onde vem os materiais que compõem esse cenário depois que acabar essa intervenção essa peça teatral para onde vai isso quanto custou né em termos ambientais como a própria escola pode dar um bom exemplo no que ela consome né quer dizer você falou dificuldade de separar lixo resíduos e tal muitas escolas tem campanhas para arrecadar resíduos recicláveis mas o próprio papel da diretora da escola o papel fisicamente está no lixo né então acho que é muito interessante que a escola tenha no seu projeto toda uma discussão sobre o seu próprio consumo e aí eu vou continuar com você continuar falando de lixo a Tânia Bajeston do Sesc de Chapecó em Santa Catarina enviou um e-mail Tânia obrigado pela participação e ela disse que é uma prática comum nas escolas a construção de maquetes inclusive também quando vai se trabalhar a questão da educação ambiental para vários fins no entanto falando em educação ambiental ela pergunta quais materiais além do papelão são sugeridos para essas construções visto que o isopor não é biodegradável você falava desse conceito de biodegradabilidade antes do programa eu acho interessante a pergunta mas na verdade a questão de ser biodegradável não é tão importante quanto se pensar se aquele material é durável ou se é descartável na verdade eu acho que o rico num trabalho num projeto na escola é discutir com os alunos assim com eles de forma participativa o que pode ser usado para fazer uma maquete eventualmente já até existe algum isopor no lixo que vem na geladeira de alguém tudo bem vai ter se aproveitado mas é a questão como reutilizar ao máximo materiais não pensando só no material em si mas se é descartável ou não voltando até o bom exemplo da escola eu trabalho muito com o professor também os professores se engajam em programas mas você vai na sala dos professores assim tem milhões de copos descartáveis então assim nada contra o plástico porque o plástico demora para degradar é a questão do impacto da produção desse copinho com a sua embalagem com a sua caixa de papelão que tudo bem é mais biodegradável mais renovável mais a história do eucalipto que eu já falei então como a gente usar coisas considerar esse impacto e aumentar a vida útil delas então a maquete pode ser do que tiver disponível que já foi lixo desde que dure desde que dure e aí é muito interessante a história do copo descartável a gente vai voltar a falar dela aquela questão dos mitos que você me dizia antes da gente começar o programa Marcos mais um e-mail enviado pelo pessoal do Chapecó eles querem saber como abordar com crianças de classes mais baixas que inclusive moram em áreas ribeirinhas a conservação e limpeza das residências plantio de árvores enfim a conservação do meio ambiente olha com crianças de classes mais baixas e de classes mais altas com todos nós precisamos abordar a questão da conservação do meio ambiente a questão da bacia hidrográfica trabalhar essa visualização de unidade da vida seja ela numa sanga seja ela num pequeno córrego seja ela no rio Amazonas é muito importante para as pessoas irem percebendo que hoje o planeta Terra é uma única vida e o que nós fazemos no fundo do nosso quintal repercute na vida de muitas outras pessoas humanas e não humanas de humanas e não humanas então há diversas possibilidades para se fazer isso o antigo estudo do meio precisa ser resgatado às vezes a dificuldade para sair da escola para fazer o estudo do meio pode ser feito no fundo do quintal pode ser feito no quintal de cada criança na praça mais próxima da escola a capacidade de observar a sua realidade socioambiental é algo que deve ser desenvolvido e pode ser estimulado por simples convites onde as pessoas façam isso que a Tereza disse entrevistem os moradores mais antigos procurando recuperar a história procurando conhecer o processo de transformação dos alimentos então tanto as crianças mais pobres como as crianças mais ricas padecem eu acredito às vezes que a classe média e as crianças mais ricas padecem mais ainda de um processo de alienação sobre o seu próprio presente isso que a Patrícia tem enfatizado sobre a história de cada material de onde vem o papel para onde ele vai cada objeto do nosso cotidiano ele hoje é extremamente alienado do nosso conhecimento e nós utilizamos automaticamente muito mais ainda a questão do videogame das máquinas caixa preta que a gente não sabe nem como é que funcionam então a impressão que eu tenho é que trabalhar com crianças pobres ou com crianças ricas exige por parte do educador da educadora uma postura de questionamento de perguntar o exercício constante de aprender junto porque às vezes aí um sabe uma resposta outro sabe outra e a gente vai construindo as formas não só de conhecer aquilo mas também de nos potencializarmos para transformar aquela realidade até porque Tereza um convidado essa semana já disse aqui que as pessoas com menor poder aquisitivo consomem bem menos e para as pessoas que tem maior poder aquisitivo o consumo é mais fácil e muitas vezes também pode parecer mais fácil a ideia de descartar aquilo que está se consumindo queria que você falasse um pouquinho como é que a escola pode trabalhar nessa reconstrução de valores nesse sentido quando nós falamos em consumo o trabalho na escola é um trabalho de Hércules porque nós estamos em uma sociedade que é baseada no consumo e o consumo é um consumo para todas as classes é um consumo segmentado mesmo existe um o apelo do consumo ele se oferece igualmente para todas as classes a partir de produtos diferenciados para cada classe mas o apelo é o mesmo eu não tenho ideia se o descarte por exemplo é diferente sem dúvida pode ser mas trabalhar consumo é difícil é difícil mesmo porque a própria mídia não trabalha isso não não interessa muito não trabalha como deveria não interessa muito e se associa se associa consumo a qualidade de vida então quando você quer saber se melhorou de qualidade de vida se consome mais e se nós perguntarmos para nós próprios se nós queremos deixar de consumir deixar de ter o kit civilização todo mundo quer ter notebook televisão fogão geladeira carro a gente não quer deixar mas nós precisamos discutir isso qualidade de vida é consumo e acho que aproveitando sem dúvida é um desafio trabalhar a questão do consumo na escola mas acho que uma coisa que algumas escolas tem feito é explorar mais a questão da propaganda porque a propaganda claro só existe para vender o que não é necessário alguém já viu aqui uma propaganda de uma mulher maravilhosa oferecendo assim use coador de pano não tem quer dizer todo esforço a propaganda é assim mulher atarefada vá lá use filtro descartável então acho que a gente vai conseguir avançar nessa questão de consumo consumismo dentro da escola a gente escancará um pouco essas coisas e revê até esses termos porque hoje as pessoas falam pô mas o meu celular é mais moderno que o seu como se fosse sinônimo moderno e melhor né violência é mais moderno AIDS é mais moderno do que catapora preferível ter catapora AIDS tantas coisas mais modernas água de coco encaixa longa vida caipirinha em pó a gente até brinca sexo virtual é bem mais moderno então acho que é um trabalho de desconstruir até essas palavras né o copo descartável é um avanço tecnológico avanço em que direção em um retrocesso ambiental né desde 1988 no Brasil a lei de crimes ambientais determina a criminalização do desmatamento ela responsabiliza quem desmata quem armazena a madeira e quem vende além de enquadrar a compra a venda ou qualquer outro negócio que envolva animais silvestres como crime inafiançável mais recentemente foi regulamentada a criação de animais silvestres em cativeiro ei pinta silvo oi pinta roxo melro o irapuru foge asa branca vai patativa tordo tujuto in xote é sangue xote é fogo xorroxinol sem fim some coleiro anda trigueiro te esconde colibri vico calado toma cuidado que o homem vem aí o homem vem aí o homem vem aí repinta silvo repinta que imagem triste salto para o futuro está de volta hoje estamos falando sobre a riqueza de espécies vivas existentes no planeta tereza o boletim que os professores receberam também está no site do salto traz lá uma pergunta é excessivo o peso das responsabilidades colocadas para as novas gerações herdeiras dos problemas que hoje ameaçam o planeta terra e que no entanto deverão encontrar as saídas viáveis o que você acha a esse respeito eu acho que eu por exemplo com uma geração que já não é nada nova eu não gostaria de colocar esse peso nas novas gerações como se trabalha a questão ambiental na escola e como se encara o meio ambiente na escola pode acabar dando esse caráter até de catástrofe mesmo como uma responsabilidade desses que vem vindo aí quando a gente já está fazendo estrago há muito tempo especialmente a partir da revolução industrial aí da segunda guerra como o próprio material da conferência traz para a gente eu de minha parte eu estou fora eu gostaria de não deixar mas eu queria saber o que o Marcos porque o Marcos é de uma outra geração já depois da minha então acho que ele pode falar eu acho que não só é excessivo como é equivocado nós não podemos jogar nas costas das crianças dos professores e da escola toda a responsabilidade por construir novas sociedades um novo planeta a gente precisa assumir a responsabilidade que são sim os adultos os responsáveis pela educação das crianças e os adultos que estão dentro que são fora das escolas então o processo de educação ambiental a fala mais comum é adulto não tem mais jeito tem que educar as crianças é sacanagem com as crianças nós temos aqui ter as crianças juntas temos que educá-las mas temos que dar o exemplo até porque pensando no planeta ninguém deixa a casa cair para o filho reformar quando crescer não dá para fazer isso com o planeta que é algo bem mais sério e mais covarde ainda como você está dizendo queria continuar te ouvindo Marcos o desmatamento saiu hoje falando do desmatamento saiu hoje uma avaliação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE apontando aí para a queda do desmatamento na Amazônia no último mês de julho felizmente uma boa notícia mas ainda assim 323 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos uma área quase igual a da cidade de Belo Horizonte por que é tão difícil frear essa destruição da floresta Marcos e aí pensando também que queimando a floresta a gente está botando em risco também várias espécies animais que também vivem lá exatamente a nossa ex-ministra Marina Silva construiu bravamente um pacto com 12 ministérios para conseguirmos esses números de queda no desmatamento nos últimos 4 anos nós tivemos quedas sucessivas nesse início de ano tivemos novamente um aumento e ele volta a cair porque há toda uma ação junto com Polícia Federal junto com diversos ministérios no sentido de enfrentar-se essa questão do desmatamento não apenas combatendo um ou outro de forma exemplar mas construindo uma política que a gente chama de estruturante de enfrentamento do desmatamento agora ela não pode estar calcada apenas na repressão no que a gente chama de comando e controle na fiscalização no licenciamento ela precisa estar calcada na presença do Estado nos locais onde há desmatamento o Estado tem que estar presente em toda a Amazônia Brasileira em todo e o Estado estar presente é termos salas verdes onde as pessoas possam acessar livros é termos atenção para a escola o programa mais educação do MEC adotou os três municípios três dos 36 municípios de maior desmatamento e no semestre que vem vai começar a trabalhar com os 36 municípios maiores desmatadores para dizer não municípios vocês não vão ser apenas punidos por desmatarem vocês vão ter a presença do Estado trazendo a escola de tempo integral trazendo a lógica de que a educação das crianças não se faz só dentro da escola mas se faz no bairro se faz em todo o município então o Estado precisa estar presente para contribuir para diminuição do desmatamento Patrícia recebemos uma pergunta enviada pela Fátima Guerreiro de Santa Catarina Santa Catarina está participando bastante do programa de hoje que bom ela diz que o processo de desenvolvimento nos leva a uma cultura dos descartáveis como repensar e trabalhar essas questões do consumo desenfreado dentro das escolas você já falou um pouquinho disso eu queria colocar uma pimenta na pergunta da Fátima você dizia também para mim antes do programa começar que a gente tem alguns mitos em relação a essa cultura dos descartáveis aí você elegeu como ícone ali o copinho descartável você falou por exemplo do terrorismo sanitário o que você esclarecesse dissolvesse esse mito não sei se eu vou conseguir mas né bom o terrorismo sanitário assim é uma coisa que está aí que nos leva a achar que tudo é perigoso eu uso bactéria fungo eu como sou da área biológica sou bióloga originalmente hoje eu sou mais lixóloga mas já fui bióloga as pessoas têm um horror a bactéria elas esquecem que tem flora intestinal bactéria esquece que comem fungo cogumelo essas coisas todas a gente tem hoje por exemplo leite esterilizado longa vida para que você precisa de um leite esterilizado se o lato do bacilo é um nutriente a gente tem paninhos que você compra bactericidas eu conheço mães que lavam os filhos com água mineral e outra que escova o filho de cima abaixo com sabonete bactericida então tem toda uma coisa que nos leva a achar que a sepsi é ideal e por exemplo o copinho nessa discussão seria uma coisa mais higiênica um copinho descartável do que eu ter a minha própria caneco copo na verdade aliás só uma última curiosidade tem uma máquina de lavar roupa que lançaram super power plus que ela solta íons de prata que destroem as membranas celulares das bactérias então olha que incrível você esteriliza suas roupas só que dentro da máquina o momento que você abre a portinha volta ao mundo real a gente tem que parar um pouquinho com isso porque em parte esse consumo descartável tem a ver com esses medos todos e se a gente está saudável não tem problema tem bactéria aqui e a gente sobrevive esse discurso todo da mídia da publicidade é fantástico se a gente olhar é sedutor o tempo inteiro o importante é que a gente possa e aí o que você está fazendo exatamente desenvolver um discurso que possa enfrentar argumentar para que eu preciso de um índio de prata porque a propaganda nasceu para isso a propaganda surgiu para vender esse dente de produção essa é a origem histórica da propaganda então a gente vai ter que discutir propaganda na sala de aula senão a gente acha realmente que cerveja deve ser redondo que se conversa com o carro então tem muitas coisas para ser trabalhadas a questão do celular que é um outro eu pego o copinho como exemplo mas o celular hoje é incrível ele é um lixo não é problema só da bateria as pessoas me perguntam o que fazer com a bateria mas a gente tem equipamento funcionando sendo descartado é verdade porque é tão fácil você trocar você completa com 1,99 e você tem um agora que faz passado um mês você tem outro que tem luzinha então a gente vai ter que puxar o freio de mão para entender que isso é insustentável você faz um celular desse tamanhinho você cria rombos em ambientes naturais às vezes florestas subsolo então a gente vai ter que parar para analisar o que é supérfluo o que é indispensável o que a moda coloca a gente vai ter que fazer um escudo e aí Tereza o papel da escola de não parecer a gente está andando um pouco em circo mas não é porque realmente a questão é fundamental e é central a escola tem um papel fundamental para problematizar essa relação inclusive o próprio professor se ele está lá trocando celular todo ano alguma coisa saindo de errado também com ele tem uma coisa decorrente dessa descartabilidade das coisas que é preocupante porque descarta-se as coisas as pessoas então as relações são descartáveis as pessoas são descartáveis os amigos são descartáveis o seu lugar é descartável tudo é descartável tudo bem que a gente está aqui de passagem mas também não precisa ser tão efêmero e sem laços e tão descartável você dizia com muita razão que a gente tem que desvendar as coisas da propaganda e as coisas da mídia vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar sobre a comunicação aqui ao longo desta semana eu sei que a Graça esteve aqui falando sobre isso também eu gostaria de reforçar a importância de levar essas crianças a serem produtoras de comunicação e não só consumidoras de comunicação e de informação porque sendo produtoras trabalha-se antes de tudo com a produção do conhecimento a ser falado com a questão da autoria que a professora disse na primeira na primeira reportagem disse assim com o meio ambiente a gente trabalha protagonismo autonomia e autoria discutir a autoria desse conhecimento e quando se produz comunicação se desvenda os bastidores da maneira de se comunicar dos meios de comunicação social ou seja produzindo produzindo jornal rádio tv revista internet vídeo eu produzindo eu percebo qual é a lógica da produção e eu sei o que é entendo o que é a produção comercial dos meios de comunicação e em contraposição o que é usar os meios de comunicação social para a própria comunidade e de uma maneira colaborativa isso se chama educomunicação pronto é um propósito que está no material que os professores do Brasil tá certo marco recebemos perdão recebemos aqui a pergunta da maria do socorro martins do rio de janeiro maria do socorro obrigado pela participação ela quer saber até que ponto as alterações climáticas afetam nossa biodiversidade com certeza afetam e afetam muito há projeções falando de savanização da floresta amazônica a floresta amazônica perder toda essa exuberância há estudos que demonstram a extinção de muitas espécies animais e vegetais então a alteração do clima vai alterar muito o nosso modo de ser e estar no planeta enfrentar esse problema é prioritário e para enfrentá-lo nós precisamos conversar nós não podemos varrer para baixo do tapete fingindo que não é com a gente ou que é um problema dos outros não é problema nosso cada um de nós vai enfrentar esse problema mas podemos enfrentar o recurso necessário para fazer o enfrentamento das mudanças climáticas não é grande ele é muito menor do que os problemas que vão se acumular e a lógica que está sendo adotada por exemplo de começar a ver bom vai ter terra mais barato na Groenlândia vamos comprar terra na Groenlândia bom a gente já está aqui chegando ao final do programa de hoje antes como você já sabe é hora de ouvir as considerações finais dos nossos convidados queria começar Tereza por você quais são os seus destaques para o que discutimos hoje ou algo de novo que você queira trazer para o cursista agora no finalzinho do programa é tanta coisa né que a gente conversa não pode ficar até mais tábio um pouco estou achando pouco tempo mas a gente pode pensar vocês ficam aí vocês aguentam mais um pouquinho porque é muita coisa para discutir a gente pode voltar certamente para discutir esses temas aqui no São eu queria deixar um recadinho assim dentro da comunidade vamos cuidar do Brasil nós podemos continuar essa discussão aqui principalmente a meninada que está participando da conferência ou não está a criançada das convidas né toda a comunidade escolar toda a pessoa interessada no tema tem ali um espaço para conversar sobre isso eu gostaria de convidar para que entrasse entre no site www.mec.gov.br barra conferência infanto 2008 este é o site oficial da conferência tem todo o material que aquela escola recebeu hoje com tanta alegria e todas as escolas irão receber esse material também está lá assim como está na comunidade para consulta então entrem lá conheçam o site e por ali vocês podem entrar na comunidade e participar com a gente lá e contar o que está acontecendo no Brasil inteiro vamos falar de biodiversidade diversidade cultural lá dentro também pela internet ok Tereza muito obrigado vamos só colocar o endereço aqui na tela de novo vou repetir www.mec.gov.br barra está na tela conferência infanto 2008 tudo junto sem acento está feito convite da Tereza Patrícia por favor suas considerações finais bom como ela eu queria pedir uma série exclusiva para lixo que é muito rico tem um site também para deixar para quem quiser lixo 2 o retorno é fácil é menos lixo ponto com ponto br mas eu gosto muito de uma consideração final que não é de autoria minha de um lixólogo europeu acho que é muito especial essa citação dele ele diz o seguinte que o lixo mesmo não é nenhum problema o lixo é só um sintoma de uma doença típica da nossa vida na cidade numa sociedade muito industrializada segundo ele é muito fácil ter menos lixo basta a gente parar para pensar o que é felicidade ele defende então que a gente poderia ter muito mais felicidade e bem menos lixo se a gente tiver mais qualidade menos quantidade mais cultura menos símbolos de status mais conteúdo menos embalagens mais tempo com nossas crianças menos dinheiro trocado mais carinho menos presente mais charme menos maquiagem e assim por diante então tá certo Patrícia obrigado pela participação também vou repetir o site www.menoslixo.com.br para quem quiser mais fontes para discutir sobre lixo por favor Marcos agora suas considerações finais só retomando a questão das mudanças socioambientais globais o aquecimento do planeta é importante nós debatermos discutirmos e agirmos nesse sentido a gente sabe de cidades na Alemanha por exemplo que gastam mais recursos por ano para enfrentar as mudanças socioambientais globais que todo o continente africano que todo o país chamado Brasil então é importante que a população brasileira reivindique olhar de frente para o problema e investimento de recursos para que a gente possa enfrentar essa problemática mas mais do que se adaptar a essa problemática enfrentar os problemas que estão levando a essa as causas desses problemas então o nosso modo de produção o nosso modo de consumo essa discussão sobre felicidade sobre qualidade de vida Ok, Marcos muito obrigado pela participação Bom, antes de encerrar o programa eu tenho um recado para você, professor é hora de começar a fazer os vídeos que vão ser exibidos na semana de poesia aqui na TV Escola pode ser a poesia preferida dos seus alunos ou poemas que eles mesmos criaram para participar basta mandar o material em vídeo mas fique atento é muito importante que junto com o vídeo venham algumas informações como o nome da escola o nome de quem aparece no vídeo o título e o autor da poesia depois de tudo pronto é só mandar para a nossa produção no endereço Rua da Relação número 18 quarto andar centro Rio de Janeiro o CEP é 20231 110 está aqui na sua tela estamos esperando o seu vídeo termina aqui a série Mudanças Ambientais Globais participaram do programa de hoje Tereza Melo gestora da comunidade virtual de aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil Marcos Sorrentino professor do departamento de ciências florestais da Universidade de São Paulo e Patrícia Blaut diretora técnica da empresa Menos Lixo em São Paulo ao longo de toda essa semana abrimos e encerramos os programas com alunos de diferentes regiões do país lendo trechos da carta das responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil a carta foi elaborada por estudantes que participaram da segunda conferência nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente e agora você fica com o último trecho do documento a gente se vê na próxima série tchau 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 Tchau